Morre quem mereceu e quem não merecia Morre quem viveu bem e quem não sobrevivia Morre o homem sadinho que fumava e bebia Morre quem te mateu um do outro companhia Morre quem mereceu e quem não merecia Morre quem viveu bem e quem não sobrevivia Morre o homem sadinho que fumava e bebia Morre quem te mateu um do outro companhia Cadáver sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Sobre cadáver Cadáver Quem vive e sobrevive No meio do tiroteio No seio da calmaria Morrem na guerra ou na paz De fome ou de anorezia Morre os outros ou os seus Já foi se não se saciar Morre o homem, morre Deus No meio do tiroteio No seio da calmaria Morre na guerra ou na paz De fome ou de anorezia Morre os outros ou os seus Já foi se não se saciar Morre o homem, morre Deus O mundo não alivia Cadáver sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Sobre cadáver Sobre cadáver Cadáver Sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Morre quem mereceu E quem não merecia Morre quem viveu bem E quem não sobrevivia Morre o homem sadinho Que fumava e bebia Morre o homem, morre Deus Morre o homem, morre Deus Morre o homem, morre Deus No meio do tiroteio No seio da calmaria Morre na guerra ou na paz De fome ou de anorezia Morre os outros ou os seus Já foi se não se saciar Morre o homem, morre Deus E o inimigo Morre cadáver Sobre cadáver Cadáver Sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Sobre cadáver Sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem foi e sobrevive Quem foi e sobrevive Morre quem mereceu e quem não merecia Morre quem viveu bem e quem mais sobrevivia Morre um homem sadio e o que fumava e bebia O que o pente morreu com o outro companhia Morre quem mereceu e quem não merecia Morre quem viveu bem e quem mais sobrevivia Morre um homem sadio e o que fumava e bebia Morre o que o pente morreu com o outro companhia Cadáver sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Sobre cadáver sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive No meio do tiroteio e do sangue e da calmaria Morre na guerra ou na paz De fome ou de anorexia Morre os outros ou no seu Seja a força e não se sacia Morre o homem morre Deus o bruto não alivia No meio do tiroteio e do seio da calmaria Morre na guerra ou na paz De fome ou de anorexia Morre os outros ou no seu Seja a força e não se sacia Morre o homem morre E Deus o bruto não alivia Cadáver sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Sobre cadáver sobre cadáver Cadáver sobre cadáver Quem vive e sobrevive Quem vive e sobrevive Começa a força e não se sacia Vamos lá Vamos direto Vamos lá Já dá pra apresentar a minha casa Amém. Cadáver sobre cadáver, cadáver sobre cadáver, quem vive sobrevive.